Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje a gente vai terminar a nossa PrinterBot Então o passo de hoje é o passo 49, é o último Se vocês estavam acompanhando pelo site da PrinterBot, vocês vão ver que Nem eles tiveram mais paciência para continuar com esse negócio E já tiraram da página, da página principal O guia, o passo a passo que a gente está seguindo Mas de qualquer forma tem um PDF, eu vou deixar o link para o PDF aqui E se um dia esse PDF se perder também eu tenho aqui Vocês botam um comentário aí, eu mando para vocês Certo? Então hoje o que a gente vai fazer? A gente vai prender o passo 49, é prender a esteira que vai ligar a cama ao motor X Então a gente tem aqui essa correiazinha que a gente prendeu nos vídeos atrás E a gente vai prender nesses furinhos aqui Para isso vamos aos dois últimos parafusos M3 de 20mm Vamos lá Os dois últimos E nossa famosa chave Allen E aí como é que a gente faz? A gente passa os parafusos aqui E vem com a correiazinha E vai prender aqui Só que antes de prender ela aqui a gente tem que prender o outro lado E qual que é a ideia? A ideia aqui é que o... Fique sem jogo, né? Que o motor tenha uma tensão suficiente Na hora que ele gire Ele empurre isso aqui com precisão Para isso essa correia Que é essa que a gente está puxando aqui Ela tem que ficar bem firme Então como é que a gente vai prender ela aqui? Desse lado aqui a gente tem esses rasgos horizontais Então a gente vai passar a correia por dentro deles Passar aqui e voltar E aí vou prender aqui com uma braçadeira plástica E do outro lado com um parafuso E como é que é isso? Primeiro eu prendo um pouco com o parafuso Depois eu estico aqui bastante E depois eu volto no parafuso e aperto mais um pouquinho Para garantir que está bem firme, bem esticadinho Tá bom? Então Vou pegar isso aqui para vocês verem Então aqui é o parafuso que eu acabei de colocar O outro Vou pegar daqui A pontinha Aproveitar e agradecer a galera que acompanhou desde o começo Ou pegou agora pelo meio e assistiu um pouquinho Todo mundo aí que está curtindo E tendo paciência Para assistir essa série até o final Eu coloquei aqui E não pegou Vou fazer Vou prender duas portinhas aqui Deixa eu ver se consigo mostrar Olha lá Tá vendo? Vou prender as portinhas aqui Para elas me ajudarem A dar atenção aqui Se eu conseguir Vou pegar um alicate Vou segurar ele aqui Então Passei ali Beleza Vou passar um pouquinho só Deixar só umas duas voltinhas para fora Da porta Aqui embaixo Aqui embaixo Mesma coisa Se eu conseguir Vou fazer assim Vou dar um combo aqui na bicha E passar ele aqui Eu estava olhando ali Eu acho que tem um ano e meio Vai fazer dois anos que eu estou montando essa bicha Aí Recebi muitos comentários assim Como é que você aguenta Tanto tempo Ou sei lá Por que você fica sofrendo aí Nessa dificuldade Na verdade é assim né Eu não tenho nenhuma urgência De ter uma impressora 3D Queria conhecer a tecnologia E meu objetivo principal Era fazer esses vídeos aqui para vocês né E nisso Aprender um pouco mais Pegar uma manha aí De como se faz um vídeo tutorial E Não sei se vocês vão concordar comigo Mas eu acho que eu aprendi alguma coisa Acho que do primeiro vídeo para cá Eu espero que a qualidade dos vídeos tenha aumentado um pouco Vocês aí podem me dizer nos comentários E aprendi bastante coisa mesmo Sobre o funcionamento da impressora né Eu acho que era outra coisa interessante assim né Aprender como é que funcionam esses mecanismos todos Acho que na hora que eu botar ela funcionando Vou conhecer ainda melhor né Mas de ver como é que são as peças Eu acho que eu já aprendi bastante coisa E espero que vocês tenham aprendido comigo aí né E aí a gente depois faz uma série de uso né Usando uma impressora 3D Mas bom, montei aqui Prendi os dois As duas porquinhas aqui Deixei pouco Passei pouco aqui o Parafuso nela Porque a ideia É que a gente tem a possibilidade de depois apertar mais e esticar Se a correia for folgando no futuro né Do outro lado Aqui Se eu consigo mostrar Tá aqui né Então Eu vou puxar aqui Vou esticar bem E aí quando eu achar que tá bem esticado Eu vou prender com uma abraçadeira plástica Como a gente fez do outro lado antes de prender com o parafuso E E aí depois a gente aperta um pouquinho o parafuso aqui Então tá aqui Nossa abraçadeira plástica A gente sempre tá deixando a cabeça dela pra frente assim né E colocando a outra ponta por trás Então vou fazer aqui Não sei se vocês vão ver com minha mão na frente Mas vamos lá Certo Aí Vamos ver se eu consigo melhorar Vocês vão ver Eu passo aqui Vou esticar aqui Tô puxando aqui A Correia E com a outra mão Tô Esticando aqui Fechando A abraçadeira plástica Tô derrubando uns parafusos Pra aproveitar o tempo Bem difícil Ó Vamos ver se é assim Melhor É difícil você esticar bem e apertar a abraçadeira ao mesmo tempo Mas como depois a gente não pode prender com o parafuso Não tem tanto problema Então ó Ficou assim Tá super justo não Mas até que tá bom Acho que aqui dá até pra cortar um pedaço disso aqui Pra ele não ficar todo solto aqui Fazer isso Um alicate de corte Será que dá? Deu Comandou aí Vou com a chave alinha do outro lado aqui e vou apertar esse parafuso que está prendendo a outra ponta da correia, agora vai ser bom o alicate, que ela fica dançando do outro lado aqui, a correia, a porquinha, vamos lá, se apertar demais vai estourar a correia lá é o que a gente quer né, apertar um pouquinho e depois ficou meio tortinho porque eu prendi um lado só, não prendi o outro, agora a gente faz aqui, não sei que nota que deu não, mas está razoavelmente bem preso, é o seguinte, aqui eu cortei a correia mas não cortei a braça dele, cortei ela também, e aqui pronto, agora o seguinte, o último passo, acho que para encostar, ouviu o clique, para ele encostar aqui nesse end stop, como é que chama, sensor de fim de curso, então esse é um botãozinho que vai dizer para a impressora que ela chegou no limite, está vendo se eu encostar aqui, escuta escuta, escuta, não faz o clique né, então faz um clique e depois eu acho que na volta ele encosta alguma coisa, mas então é esse clique que a gente quer, a gente quer um clique, vamos ver, assim, certo, para isso vamos usar esse parafusinho aqui de 10 milímetros, bem aqui nesse furinho aqui, vocês estão reparando que esse parafusinho aqui, ele é prateado né, e a gente só usou o parafuso preto, porque, então, acho que no kit faltou um de 10 milímetros, ou eu perdi, deixei cair, pode acontecer, é, mas, tudo bem né, a gente tem outro aqui, e eu comprei, isso aqui, eu comprei, acho que na Aliexpress, pensando que podia faltar algum mesmo, ou aqui, ou no drone né, no Tricarneira, vocês podem ver no vídeo deles aí, é, eu achei, ah cara, de repente vai faltar algum, deixa eu já procurar, não é super fácil de achar não, mas rola, só que eu estou achando que o que não rola é ele entrar nesse furinho aqui, como ele serve só para apertar esse botão aqui, eu vou arrumar um outro parafuso e vou por aí, o cara faz 49 passos de um tutorial, 50 agora, e no último passo, vamos inventar uma moda né, assim mesmo, então vou pegar um outro parafusinho qualquer meu aqui ó, que ele é pontudinho assim, vocês vão ver, aí ó, porque esse furinho aqui ele está muito, é, muito justinho né, muito, é muito pequeno o furo para o parafuso, aí vou pegar um outro parafuso com tudo que ele, se precisar, ele rasga um pouco ali a madeira e entra mais, só que ele é grande né, então do outro lado vai ter que ter espaço para ele, não sei como vai ser, descobriremos já. acho que passou, ah escutou o clique, coisa linda ó, o outro tic-tac que ele está fazendo, eu acho que é da ponta da da terceira clássica, essa última que a gente colocou, essa última aqui ó, quando ela volta que ela está fazendo esse clique, quer ver? ó, ele está pegando um pouquinho, está atrapalhando, vou cortar mais uma pontinha dela e esperar que ela não estoure, ver se ela clica só um lado, ó, coisa linda, então pessoal, isso aqui ó, essa aí a nossa printer bot completinha, vou depois fazer vídeos dela funcionando, claro, mas essa série aqui de como montar impressora termina por aqui. obrigado de novo a toda a galera que curtiu, comentou, eu respondi um monte de comentários, e todos eles muito bacanas, muito positivos, agradeço aí de verdade a galera que acompanhou e comentou, beleza? e a gente se encontra de novo aí no próximo vídeo, um abraço! e aí 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 eu e aí e aí e aí